E aí gente, beleza? Aqui é o João hoje. E bom, a gente vai continuar nessa série de Pokémon de Lenders Red Chapter. E bom, nesse presente momento, o Brasil tá jogando, tá ganhando de 2x0 já. Aproveitei que começou o segundo... é que... não, tá no intervalo do primeiro tempo pro segundo e eu vim gravar o vídeo. Porque eu fiquei o dia inteiro sem gravar. Então, bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, eu pei todo mundo pro 40, finalmente. Porque acho que tinha um inscrito, não sei se inscrito, que falou que... Essa altura do jogo, a gente já tinha que estar nível 40. Aí eu pei todo mundo pro 40. E bom, eu deixei o XP Share com o Snore. E bom, tinham falado que o Sor não tava na hora de evoluir, mano, mas... Falar que tem que estar nível 40, falar que não tem que evoluir... É, eu não entendo, mano, não entendo. Então, bom, a gente não precisa de Pokémon pra usar a HM. Basta ter um Pokémon que aprenda, eu acho. Até onde eu entendi. E ó, tá falando ali da reconstrução do Eevee. Então, beleza, véi. Bora batalhar, né, véi? Eu acho que a gente vai batalhar, pelo menos. Esse é muito bom. É, vamos bater a HM, é verdade, esquecido. Então, vai lá, Erika. Sem aquela roupa amarela. Tristeza. Então, uma Spant. Boa, Poli, mano. Poli é brabo, véi. Tá, agora é o Gloom. E finalmente... Eu esqueci de te mostrar uma coisa. Finalmente ele aprendeu um Stab, véi. Já tava na hora de aprender um, né, mano? Então, vai lá, Spant de novo. Vai, Poli. Boa, Poli. Então, a Poli nasceu. Beleza. Agora, vai o Plume, mano. Vai o Plume. Vai ser meio mais hard de levar. Teeter Dance. Tá bom. Poli, tem que ser agora. Eu até tô fazendo aqui uma pressão em cima de você. Aê, mano. Boa, véi. Nunca criticou. Nunca criticou, mano. Poli, melhor porque não da história do canal, hein, mano? Brincadeira. Talvez, mas... Brincadeira. Tá aí, tá ali. Nossa, tá passando o guardinha, tá ligado? Mano, agora que eu fui ver, velho. O mini Sprite dela ali é muito bonitinho, velho. Acho que o Sprite dela no jogo mesmo é muito bonitinho, mano. Ficou muito bem feito. Então, não. Por favor, não. Não. Ah, tá. O Eevee tá normal agora. Nossa, eu nem salvei, né, mano? Poderia dar no Save State ali na última... No último ataque, né, mano? Que até onde eu me lembro muda. Então, tá bom. Ganha uma Rainbow Badge. É. Ela tá humilde ainda. Então, Eevee. Vai ser o Vi, né, mano? Eu acho que é o Vi. Não tenho certeza se é a Vi ou o Vi. Mas tá bom, né, velho? Então... Tá, tomara que ele tenha vindo com uma Nature boa, velho. Tipo, uma Nature... Neutra. Eu acho que vai ser bom pra ele, porque eu posso trocar as formas dele. Então, vamos lá, Vi. Vamos ver como você vê. Você viu o Serials. Ótimo, velho. Nice. Brabo. Adaptability. Bom, hein, mano? Bite, COVID, Take Down e Charme. Tá bom, velho. Eu posso evoluir pra qualquer forma, eu acho, né, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É Lens. É... A Special Lens. É... Pokémon Raiden Potential. Caraca, o Snorlax realmente é meio bugado, hein, mano? 31 de V é verdade, né? Tá, então é Tiovei. Viu com 17 em Special e 19 em Ataque. Da hora. Viu com 26 em Special. Muito bom. E 14 em Ataque Físico. E ele... É... É, deu pra perceber também. Então... Como é que eu faço pra ele mudar as formas dele, mano? Lembra que dava? Será que eu tenho que falar com ele de novo? Não sei. Então, deixa eu falar com isso aqui. Tá, é... É números aleatórios, aparentemente. Então, deixa eu usar aqui o Cut. E já vou deixar o XP Share. Opa! Olha o Bill aí, mano. Então, beleza. É... Esse... Tá, entendi, entendi, entendi. Então, Fuchsia. Eu tenho que ir pra Fuchsia? Olha. É a Sabrina, mano. Nossa, acabei de dar um spoiler, velho. Mas é a Sabrina. Então, bom. Já vou deixar o XP Share aqui com o Yves, né, mano? Então, Snor. Vou ter que tirar aqui do Senhor. E colocar no V. Eu acho que é V, né, mano? Não deve ser Yves. Porque nem faz sentido. Então, beleza. XP Share em mãos. E bora prosseguir no jogo, né, mano? Aparentemente a gente tem que ir pra Fuchsia. Bem provável que possa ser aqui que a gente tem que vir agora, né, velho? Que nem faz sentido, não sei. Ou ter... Ou ser lá pra baixo também. Vou dar uma salvada aqui. Só pra ter certeza, tá ligado? Que eu acho que é lá pra baixo ainda que a gente tem que ir. É, realmente. Então, essa Floral City aqui vai ficar bem pra depois, hein, mano? Então, tá. Deixa eu passar por aqui. Muito obrigado. Então, mano. Eu acho que eu vou usar mais esse Yves aí como um Flareon, hein, mano? O Flareon é físico. Então, até onde eu me lembro, né? Ele é físico. E, bom. Eu queria mostrar uma coisa. É... É bem nesse canto aqui. Tem uma das minhas músicas favoritas aqui, ó, mano. Bon Jovi. É simplesmente ele, né, mano? Shot through the heart. É, alguma coisa assim. And you'll blame. Darling, you'll give up. A bad name. Ah, vocês viram? Vocês nem tão pagando pra ouvir um cover meu, hein, mano? Vocês viram aqui. O pai é... O pai é brabo, hein, mano? Então, olha. Rota 118. Nem dá pra passar aqui, velho. Nem dá, mano. Que triste, velho. Então, é. Realmente não tem como. Se tem aqui, não dá pra pegar, tá ligado? Então, pô, mano. Bon Jovi é muito bom, né, mano? Principalmente Livin'o na Prairie e essa música mesmo. Então... Caramba, agora que eu percebi que a minha voz tá meio... Estranha, esse negócio... Eu sei alguma coisa na garganta. Mas tá bom. Fearow, olha aqui. Dá pra dar uma opada, hein, mano? Não, se bem que ele tava melhor, que ele tava tudo nível 30. Então, ajuda bastante lá. Lá que eu treinei, pra falar a verdade. Lá onde eu passei mesmo na Roda dos Ciclistas. Então, olha aqui. Olha quem tá aqui, mano. Ei, Brock, mano. Beleza, velho? Tá uns rolês aleatórios aí, velho? Então, olha. A boca dele ficou desse jeito. Então, mano, você é forte. Mas eu sinto que não tem alguém com seu potencial. Acho que ele tá falando do Green. Então, é... Lendo mais Jodudes. Meus Jodudes. É, velho. Bicho é amaldiçoado, tá ligado? Então, tá bom. Ele falou que vai a gente depois. Então, tá aqui. Ah, a gente recebeu os Jodudes. Então, é. Vem o Serials. Sempre vem em Serials. Vem com... Vem quase perfeito em... Special Attack. Da hora. Eu nem vou usar esses Jodudes. Então, nem sei se eu tenho que ficar com eles. Outro Snorlax aqui, hein, mano? Então, eu achei o Snorlax fofinho. É, mais ou menos. Então... Tá, é. Aparentemente, é. Deixa eu ver. A gente já pode vir aqui. É, não quero ir, não. Porque eu não sei se a gente tem, de fato, que vem aqui. Então, tem item aqui. Outro item que não dá pra pegar, véi. Ou no... Ou no... Ou no... Não sei pegar. Ou sei lá, né, mano? No The Sugar. Tá bom. Então, aqui. Sniff, sniff. E aqui tem um negócio. Eu pensei que era alguma coisa especial. E aqui no meio? Ah, tem coisa pré-histórica. Da hora. Então... Deixa eu guardar os Jodudes. Eu não sei se eu preciso, de fato, usar. Mas, se eu precisar... Eu pego depois, né, mano? Então, deixa eu guardar os Jodudes, né, mano? Não faz muito sentido isso. Tá, então ele falou que o Reader de Ginásio não tá aqui. Vamos ver que Rebell, mano. Daorinha também, mano. Então... Deixa eu ver. Eu tenho que vir pra cá? Eu não tenho certeza. Que eu... Olha, aqui tem batalha, mano. Então, nossa. Ela falou que me odeia ou alguma coisa do tipo. Não prestei muita atenção. Então, tá. Cosmic Power, velho. Já vai começar essas brincadeiras, hein, mano? Opa, deu crítico. Nossa, o pole de salvador de... Paciência, hein, mano? Então... Olha, quase que eu batalei com o cara. Eu acho, né? É, aqui vai ter batalha em dupla. Batalha em dupla... Ah, não. Pensei que ia ser batalha em dupla. Ah, que da hora, então, o jogo. Então, Aquajet. Hum... É melhor dar um Dream Punch, hein, mano? Tá, nossa. Mas também não deu nada. Bullet Punch, velho. Tá bom. Então, Primeape. É... Quem eu coloco? Eu coloco Pica, né, mano? Pera aí. Que estranha essa frase. Mas tá bom, né? Então, Seismic Toss vai doer. Hum... Doeu, mas nem tanto. Eu aprendi o Discharge. Eu coloquei no lugar de Volt Tangle, porque nem vale muito a pena deixar o Volt Tangle, tá ligado? Porque além de ser físico, dá um recoil do caramba. Então... Ah, aliás, eu coloquei o Brick Break nele. Seismos aqui são infinitas, então eu coloquei. É, deixa eu passar por aqui, que eu não tô muito afim de batalhar agora. Ó, que tem Vinal Moth, mano. Que dá pra dar uma zupada boa de nível, hein, véi? Então, eu tenho que descobrir só pra onde eu tenho que ir. Então... Tá, deixa eu vir por aqui. Eu vou dar 13. Eu deveria achar o Bill, né, mano? Pelo menos faz sentido eu ter que achar o Bill. Então, e aqui por baixo? Tem nada, eu tenho um item aqui. Não, tem não. Nossa, que bicho é esse? Ah, tá, é do Duque. Susto, véi. Então... Tá, é batalha, né? Venonite. Da hora. Então, é, essa batalha aqui é meio que inevitável, hein, mano? Que... Que tristeza, né, mano? Ah, de boa. Então, foi só um Pokémon, gente. É só um Pidgeot. Então, deixa eu pegar aqui. É... Tem 17 Protect. Ótimo. Mais ou menos, né? Que eu nunca ouço Protect quando eu tenho. Tipo, pode ser o único movimento que tem e eu não uso. Acho que vocês puderam perceber na série de The Last Fire Red, caso vocês tenham visto. Então, eu vi nível 31. Agora um Hot Cache. Ah, Dream Punch, né, mano? Aproveitar que é um Stab muito bom. Que além de ser Stab, come a vida dele. Então, Aquajet. Ih, não levou. Hum, ainda me deixou envenenado, hein? Isso me complica, mano. Então, tá, nível 41. Ótimo. Já um avanço. Deixa eu ver se eu tenho aqui um Antídoto. Se eu tiver, vai ser... Do caramba. Tenho 5, mano. Que bom. Nossa, eu sinto o Pokémon errado ainda. Então, vamos ver aqui quanto que... Nossa, dá uma bugada monstruosa aqui também, hein, mano. Deixa eu deixar outro na frente agora. Vou deixar o Snork. Agora ele tá com o Bareslama. Agora ele tá foapeloso. Então, aqui tem... Aqui tem caverna. Deve ter alguma coisa por aqui. Diglett's Cave. Nesse é uma caverna que tem Diglett's. Uau. Então, Bulldoze. Isso me quebra as pernas, hein, mano. Então, bom. Eu não sei pra onde a gente tem que ir por enquanto. Mas tem um bando de Diglett aqui, véi. Tá, deixa eu sair na moral, véi. Seu nível comparado com o meu, mano. Olha. Tá, é... Death Master in Trouble. Ah, olha quem é. Oh, caramba. Agora eu lembrei dessa parte do mangá aqui. Literalmente, ele não conhece por nada. Eu não sei se eu pulei aquela cena. Porque ele não conhecia do nada o Giovanni. Fando em Giovanni, eu recomendo que eles pensem bastante nele nos próximos mangás, hein, mano. Que ele é bem relevante. Então, deixa eu ver se eu tenho um repel aqui, mano. Se eu tiver, vai ser muito bom. Tenho... Eu vi repel aqui. É, tem três repel. Então... Tá, deixa eu vir por aqui. Provavelmente eu tô indo pelo caminho errado, mas... Andando e descobrindo o caminho, né, mano. Então, esse jogo tem física? Também não. Ah, não posso vir aqui ainda? Então, beleza, né. Então, aqui, olha. Tem um Old Amber. Parece um Old Amber, né, mano. Tem um Buzz World. Nossa, ele falou Buzz World ali, eu acho. Tá. Então, eu não usei repel de novo. Então... É, e aqui por baixo tem alguma coisa? Deixa eu ver. Olha aí, tem treinador aqui, hein, mano. Tá, os altos repel. E aqui tem o quê? É escada, mais escada. E aqui um fóssil. Fóssil, mano. Tá dome fóssil. É o fóssil do cabuto, né, mano. Eu acho que é o fóssil do cabuto. Deve ter outro fóssil por aqui, mano. Eu nem sei se eu tenho mais Maxipel. Tenho mais dois Maxipel, hein, mano. Tenho que gastar eles com... É, seriedade, mano. Então, agora, modo sério on, tá ligado? Tá, e aqui não tem mais nada. Aparentemente. Então, deixa eu voltar aqui, né, mano. Deve ter alguma coisa. Que o fóssil que ele tem não é ele. Eu nem sei se ele tem um fóssil, pra falar a verdade. Então, usar o outro aqui, né, mano. Já viu que eu usei com sabedoria pra caramba, hein, mano. Procurando um fóssil. Então, aqui é por onde eu entrei. Então, não tem muita coisa aqui mesmo, não. Agora, o problema só vai ser voltar ele, assim. Tem que bater com o meio mundo, né, mano. Aí, complica. Ó, uma Harry Candy. Da hora. Então. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não sabia que o jogo tinha física. Mas tem, né, mano. Então, esse cara aqui eu já batalei com ele, né. Tenho quase certeza. Então, deixa eu vir aqui por cima. Eu não sei se dá pra ouvir o barulho do botão aqui. Agora faz um barulhinho. Do nada, né, mano. Então, tá. Deixa eu vir aqui por baixo. Provavelmente é por aqui, né, mano. Então, é. Aqui por baixo, talvez. Não faço a mínima ideia. Então, ué. Por onde que a gente veio? Nossa, deixa eu sair e pedir outro. Na moral. Pixo chato. Tá, aqui tem um. A Little Shrine. Acho que é Shrine que fala. De uma cabaninha. Então, é. O problema agora vai ser sair desse. Ô, caramba, mano. Todos os pokémons é chatos aqui, véi. Na moral. Ah, vai. Vai. Oh, meu Deus do céu, velho. Não, não deixa eu sair. Não vai deixar eu sair. Olha isso, véi. Olha isso, mano. Finalmente consegui sair, né, mano. Vupix desgraçado, véi. Na moral, que raiva que esse bicho dá, mano. Não, tá de dar o stab mais forte possível contra ele, mano. Raiva do caramba, véi. Bicho chato. Então, tá. Pelo menos eu acho que eu levo ele aqui agora. Né, mano. Porque eu tenho Speed Boost. Então, não mudou muita coisa esse Scarface. Tá. Aí, o que mais tem? Parasect. Aí, você me destrói as pernas, hein, mano. Então, a Spant, ó. O que eu consigo dar aí? Vai me dar Effect Spore? Vai me deixar paralisado? Não. Deu nada. Então, tá bom. Nossa. Agora eu tô realmente perdido, mano. Eu vim pelo caminho que eu nem fui. Então, deve ser aqui pelo lado. É aqui mesmo. Então, eu pensei que eu ia ter que batalhar. Então, chega o Manqueen Fuchsia de novo. E, bom. Eu vou ficando por aqui mesmo. Porque eu tenho que ver o jogo do Brasil. Que, né? Patriotismo tá on aqui hoje. Então, no próximo episódio a gente continua. E falou.